Seja bem-vindo ao nosso curso online para a formação de treinadores profissionais. Através desse vídeo quero explicar para você como vai funcionar o curso desde a sua aquisição até as videoaulas. Primeiramente você vai adquirir o nosso curso na nossa plataforma online. Se você ainda não adquiriu, não perca tempo. A data está acabando, será dia 20 de julho o termo das inscrições para a primeira turma. Que vale lembrar, serão de 5 alunos apenas. A partir do momento que você comprar o curso, nós receberemos um e-mail de confirmação da sua compra. E você receberá através do seu e-mail todas as orientações e informações necessárias que você precisa para acessar a plataforma. Lembrando mais uma vez, o curso iniciará dia 20 de julho. Portanto, você receberá seu login e a sua senha após a confirmação da compra. E através desse login e senha, você poderá modificar a sua senha e poder ter acesso à plataforma. Valendo lembrar que você só vai ter acesso ao conteúdo do curso a partir do dia 20 de julho. Como vai funcionar o curso? O curso será de duração de 12 meses através de videoaulas. E estas aulas estarão inseridas em módulos com temas específicos. Portanto, para que você possa estar participando do curso, o pré-requisito principal é que você tenha o seu cão para poder participar do curso. Você poderá ter mais de um cão, até devido ao conteúdo que estará disponível no curso. Como vai funcionar? Toda vez que você concluir um módulo, você terá um questionário prático e teórico, juntamente com o trabalho que você estará realizando com o seu cão, o cão do cliente e assim por diante. Uma vez preenchido esse questionário, você terá acesso a passar para outro módulo através de videoaulas. Será desta forma que vai funcionar o procedimento e o desenvolvimento do trabalho do nosso curso online. Outro quesito. A certificação do curso. A partir do momento que você concluir todas as videoaulas, dentro de todos os módulos, você ter uma média de 80% de aproveitamento, dentro dos questionários e assim por diante, você vai apresentar no final um teste de cão acompanhante, justamente com o seu cão, a qual você trabalhou e absorveu e desenvolveu desse período que você participou do curso. O conteúdo do curso. O conteúdo do curso estará totalmente focado e direcionado à obediência e comportamento. Dentro desse conteúdo, você vai aprender a desenvolver trabalho com cães pets na residência, compreendendo, entendendo o seu cliente, aprendendo como vai preparar o seu cão para o aprendizado. Você vai aprender a desenvolver e direcionar, regenerar comportamentos agressivos. Vai aprender a desenvolver a parte de obediência técnica direcionada, aprendendo a elaborar e desenvolver treinamentos, na parte de obediência de esporte e cães de utilidade. E toda a parte de obediência com o show dog e assim por diante, estará disponível dentro desse conteúdo no período de 12 meses. O valor do curso. Você poderá acessar a nossa plataforma e verificar o valor do curso, as formas de pagamento. Se você tiver mais dúvidas relacionadas a isso, você pode nos contatar através do nosso WhatsApp ou através de e-mail que passaremos todas as orientações que você precisa. Suporte técnico. Você terá direito a, uma vez por semana, via videoconferência, um suporte técnico relacionado, direcionado dentro daquele conteúdo a qual você está e se encontra dentro da plataforma, dentro do módulo, do vídeo e assim por diante. Além disso, você poderá nos enviar as suas dúvidas, as suas dicas e assim por diante através do WhatsApp em horário comercial, das 9 às 18 horas. Se você nos enviar após esse horário, vamos lhe responder no dia seguinte. Então é esta forma que irá funcionar o curso online para a formação de treinadores profissionais. Vou deixar bem destacado e frisado que é um curso diferenciado, por mais que seja online, estaremos presentes juntamente com você no seu dia a dia, no trabalho, na formação do seu cão, dos cães dos seus clientes e assim por diante, para que você possa ter um novo conceito, uma nova filosofia, informar e direcionar comportamentos de cães para o dia a dia, para o esporte e assim por diante. Então esta é a diferença do nosso curso online na plataforma, que ela terá início para começar e para terminar. Portanto, se você ainda não se inscreveu no curso, a primeira turma está com o prazo para acabar agora no dia 20 de julho, onde estaremos iniciando a nossa turma. Portanto, inscreva-se já, entre na nossa plataforma online, www.escoladoadestrador.com.br, veja nosso cronograma e se inscreva, não perca tempo.